Boa noite, CZJ! Aê! Agora a noite vai ser boa. Sou a Brisa Flow. Vamos lá. Essa música se chama Ilegais. Tá no meu disco. Nunca fiz ela com banda. Primeira vez. Ei, ei. Resolveram acordar, pôr as coisas no lugar. Saíram pra trabalhar, sem saber se vão voltar. Tantas contas pra pagar, muito pra poder sonhar. Pouco tempo pra buscar, muito pra poder gastar. Escravo dolar e do calendário. Do extrato bancário que leva salário. Quer poder comprar e não receber. Quer poder gastar e não poder ver. Vão vivendo como dá e sabem agradecer. As visões de Jack e Renan vão amanhecer. Querem valorizar e sempre aprender. Cada um se iluminar, pra no escuro não se perder. Procurando a luz que o mundo não emana. Carregando a cruz de trilogia de Havana. Conversando com Deus até em uma cabana. Enquanto o coração em uma cabana. Enquanto o coração entoa contugiu. Somos ilegais. Traficando informação ilegais. Alertando a multidão ilegais. Fugindo da repressão ilegais. Somos ilegais. Alertando a multidão ilegais. Traficando informação ilegais. Rejeitando a repressão ilegais. Consumindo a cultura. Cinema, literatura, arte. Uma escultura e uma poesia pura. Fugindo da ditadura silenciosa e dura. Que o sistema implica. E a gente finge que atura. Acomando os anseios. Sistema seus meios. Fim justificando os meios do governo. E os anseios tentando justificar. Sua forma de viver. Pra não se deixar levar. Com ódio ao terquilo. Alas cruzando fronteiras. Limitando territórios. Tirando mais um da ceia. Dando espaço pra velórios. Enquanto nos escritórios. Planalto central. Sai a ordem do sistema pra usar força brutal. Uau! Policial. Isso não é ilegal. Então por que só é preso quem porta o natural? Existe um leão sendo criado no quintal. Vítima dessa leitão irracional. Traficando informação ilegais. Alertando a multidão ilegais. Rejeitando a repressão ilegais. Somos ilegais. Ilegais. Traficando informação ilegais. Rejeitando a repressão ilegais. Fugindo da alienação ilegais. Ilegais. Mão pra cima pra mim é pra balançar. E não pra ser abordada por me expressar. Ninguém nunca vai me impedir de pensar. Sua voz de prisão não pode me calar. Mão pra cima pra mim é pra balançar. E não pra ser abordada por me expressar. Ninguém nunca vai me impedir de pensar. Sua voz de prisão não pode me calar. Vai me calar. Me calar. Sua voz de prisão não pode me calar. Me calar, me calar Sua voz de prisão Então, vem, vamos embora Porque esperar não é saber E quem sabe faz a hora Não espera acontecer Podem me bater, podem me prender Que eu não mudo de opinião Podem me bater, podem me prender Que eu não mudo de opinião Ilegais, traficando informação Ilegais, rejeitando a repressão Ilegais, fugindo da alienação Ilegais, somos ilegais Ilegais, traficando informação Ilegais, rejeitando a repressão Ilegais, fugindo da alienação Ilegais, ilegais Poupou! Obrigado! Muito lindo o CCJ Todos colados vendo as MCs Tá lindo de ver, muito lindo de ouvir Muito lindo de curtir Quero chamar aqui A próxima MC Quem que vai chegar Pra se divertir Chamando no palco MC Lua Pode chegar Cadê MC Lua? Quero ouvir Você chegar somando Enquanto todo mundo Tá aqui aguardando Cadê a MC? Lua! Tchau! 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 Tchau!